Então, galera, a Riot vai trazer aí nessa semana uma comemoração, um eventinho bem pequeno sobre o ano novo lunar chinês, que é, nem em 2022, o ano do tigre. Inclusive, o pacote de skins vai ser com a temática do tigre mesmo. E, galera, além disso tudo, a gente tem aí um passe de batalha, basicamente um passe de evento gratuito chamado de celebração lunar. Então, vamos dar uma olhadinha nisso tudo aí. Também vou comentar sobre a skin do Amazon Prime, que vocês podem resgatar gratuitamente, caso vocês tenham assinado o Prime. E também, galera, um pouquinho sobre o mercado noturno que vai entrar aí essa semana, eu acredito que no dia 1º de fevereiro, aí na terça ou quarta-feira, beleza? Então, vem comigo para esse vídeo, manda aquele like maroto, se inscreve no canal também se não estiver inscrito ainda e bora lá! Fala, galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo e, gente, vamos começar aqui pelo trailer do ano novo lunar 2022, né? O evento da Riot que traz aí, ó, que venha o Tigres. Tigres é o nome do novo pacote de skins que vai entrar aí na quarta-feira, às 7 horas da noite, galera. O pacote de skins, a gente vai ver aqui as skins que temos dentro dele. Muita gente não vai ficar feliz. A gente tem uma Operator aí logo de cara, uma Phantom também. E é por isso que o pessoal não vai ficar feliz, né, galera? Essa Phantom aqui é alvo de críticas, porque o pessoal quer skins de Vandal. Pois é, galera. Mas, se você for parar para ver, tem bastante skins das duas armas, né? Só que faz um tempinho que não sai uma Vandal bacana. Eu acho que desde a RGX, né? A gente tem aí uma imagem do Tigre que faz parte aí das armas. A gente tem uma Short. Sim, isso aqui é uma Short, inclusive uma das mais bonitas do game, eu acredito. E, cara, a skin está muito bonita em si. Parece que tem uma xerife isso aqui, mano. Que loucura. E temos também uma Spectre, o que aí a gente fecha o pacote, né? Spectre, Phantom, Operator e Short. Além da faca, que no caso é uma espada. É uma espada, inclusive, muito parecida com uma que já passou num passe de batalha aí, galera. Eu não lembro qual deles que foi. Porém, ela é muito mais bonita, né? Essa parte aqui na lâmina, toda riscadinha aqui, que está com o vermelho escuro. A parte da empunhadeira aqui também, galera, com o Tigre aqui na ponta. Eu achei demais. Eu achei muito bonito mesmo. Não sei vocês. As skins, ó, aqui dá até para a gente dar uma olhadinha melhor nela. Olha só o Tigre aqui na ponta, gente. Eu acho que ficou muito bacana isso aqui. Demais, na minha opinião. E vamos pausando aqui para a gente ver as skins. É muito rápido, né, cara? Mas olha só, todo o detalhe dela, galera. É uma skin mais escura. Com preto, com vermelho escuro. Essa parte aqui, brilhosa, que me parece que está muito legal. Essas partes aqui, tipo da empunhadeira, da parte da munição. Eu achei demais, gente. Eu achei demais. Mas, mas, me parece ser skins que não tem efeito nenhum. Nem de disparo, nem de finalização, nem de troca de cor. É só uma skin crua. Me parece. Posso estar errado quanto a isso, galera. Inclusive, se sair alguma informação a mais sobre isso até quarta-feira, o que provavelmente vai sair, eu deixo aqui no comentário fixado do vídeo. Esses três itens aqui em específico, pessoal, são itens aqui do próprio bundle, tá? Esse cardzinho aqui, que na minha opinião, está sensacional. Até está um pouco em cima, mas tem um tigre aqui, ó, galera. Deixa eu só vir aqui para baixo para vocês verem melhor. Temos um tigre ali atrás com um samurai. Samurai não, porque samurai é japonês, né? Um general chinês aqui, né, galera? Basicamente. Aqui a gente tem um spray, que parece que está bonitão também. E ali a gente tem um chaveirinho que tem um dragãozinho. Enfim, numa moeda, basicamente, né? Então, cara, uns itens bem bacanas que também vêm aí na coleção junto com o pacote, cara. Se você comprar o pacote inteiro. E aqui, galera, esse é o passe de evento Celebração Lunar. O que isso significa? A gente tem esse passe aqui gratuitamente para todos os jogadores. Você não vai precisar comprar esse pacote de skins aqui para você ter esse passe liberado. Então, se você quiser só jogar, você vai upar o passe de evento e vai ganhar essas recompensas, né? Que é esse bonequinho fofinho aqui, esse spray que está muito legal também. E esse card que eu não gostei, galera, mas eles estão celebrando ali, né, o Ano Novo Lunar. Enfim, mostraram três itens apenas, mas eu acredito, galera, que pode acabar aparecendo ali Rajanite Points junto. Porque já apareceu outras vezes, né? Geralmente esses passes de evento aí, eles são de cinco níveis. E aí a gente tem um chaveiro de um nível, um card, um spray em outros dois. E aí sobra dois niveizinhos ali que eu acredito que serão pontos de Rajanita, né? Rajanite Points. Fechando aí 20 pontos ao total. 10 pontos cada nível. Eu acredito, gente. Não tem nada confirmado sobre isso ainda, mas é bem provável. Mas, galera, uma coisa, caso vocês queiram também analisar aqui em questão de valor, que é bem confuso a gente saber porque a gente não sabe se tem finalizador ou não, essas coisas todas ou não. Mas caso não tenha nada de efeito e finalização, gente, eu acredito que as skins aí vão sair por volta dos 5 mil VPs. Caso tenha algum efeito, alguma coisa leve, eu acho que ali até 6.500 VPs. Eu acredito que serão esses os valores dessas skins aí em específico, tá? Então, cara, é um valor até mais acessível porque se for perto dos 5 mil aí é coisa de 150 reais, mais ou menos. E se for perto dos 6.500 é coisa de 200 reais, mais ou menos. Então, é interessante, né, pra quem gostou das skins, pra quem gosta aí de eventos de comemoração também. Mas, galera, eu acho que pela repetição de Spectre, Phantom, eu acho que muita gente já tem skins dessas armas e vai acabar nem dando tanta bola assim pra essa coleção aqui em específico. Eu acredito. Claro que a Riot sempre vende bastante, mas é uma opção. E por valor eu acho que vai ser isso aí. Agora, se vocês me perguntarem se eu acho que vai ter efeitos ou variação de cor, eu acho que não vai ter, gente. De verdade. Inclusive aqui, galera, a gente tem aqui as skins todas na mesma página, numa mesma foto, pra gente dar uma olhadinha nelas até, porque dá pra ver um pouquinho mais das cores delas, né? E se vocês repararem ali o que eu comentei, gente, olha como... Vindo aqui na própria short, gente, olha como brilha essas partes aqui. Eu acho que essas skins vão ser muito bonitas por conta disso, né? Eu acho que esses risquinhos aqui dentro das skins também vão brilhar, da mesma forma que brilha o gatilho, que brilha essa parte aqui de baixo, né? Essas partes, eu acredito, gente. Então, ela tem sua beleza, né? Eu acho que toda essa parte aqui de risquinhos, ela vai ficar brilhando. Mas, que nem eu falei, não é algo que eu pegaria pra minha coleção, porque eu já tenho bastante. Aqui, novamente, os itenzinhos. E agora, o que interessa também, que eu falei lá no início do vídeo, na introdução, a shortzinha desbravadora que tá disponível aí pra quem é assinante da Amazon Prime, da Twitch Prime. Então, galera, como é que vocês resgatam essa short aqui? Pra quem não sabe, Twitch Prime, Amazon Prime, você assina esse serviço, você tem ali o Prime Video lá com várias séries, filmes, etc. Você tem várias recompensas dentro da Twitch, inclusive um sub gratuito, né, galera? Então, é bem bacana. E, mostrando aqui no site pra vocês, caso vocês tenham assinado, pra vocês saberem como vocês pegam, vocês vêm aqui no Loot Prime, visitar a página do Loot Prime, basicamente. E aí, tem aqui todos os jogos que eles estão dando alguns itens, como, por exemplo, Fall Guys, que, inclusive, não sei porque eu não resgatei aqui ainda, mas agora está resgatado. A gente tem aqui Battlefield 2042, o próprio Loot League of Legends, o Valorant, que é o que a gente tá vendo aqui em específico. E aqui a gente tem a shortzinha desbravadora, né, galera? É só resgatar bem tranquilo, bem fácil, super de boas. Em até duas horas, o item vai estar dentro lá do game da sua conta, galera. Então, é super simples. Caso você tenha que vincular a conta, aí vocês vêm aqui nas configurações, né, gente? Ou até mesmo... É, em configurações mesmo. E aí, aqui a gente tem conexões. E aqui você conecta, né, a sua conta, no caso, da Amazon Prime e tudo mais. E fica bem tranquilo, né, gente? Super simples. Certo? Beleza? E agora... E aqui, só pra mostrar dentro do game pra vocês, né, galera? Como que tá a short desbravadora. Ela tá bem bonita, na minha opinião. Pena que é uma short. É basicamente isso, né, gente? A gente tem essas skins aqui que a Riot dá de graça. Geralmente são skins de pistolas. E, geralmente, pistolas que você nem usa tanto, né? Então, a gente tem mais uma short aí pra coleção. E é basicamente isso. A última coisa aí pra gente é o mercado noturno, galera. Que, a princípio, virá junto com o pacote de skins aí, galera. Pode ser que saia amanhã, na terça-feira, junto com a atualização. Ou pode ser na quarta-feira, junto com o pacote de skins. Mas vai sair nessa próxima semana. Isso é um boato bem forte. Principalmente pela imagem e temática que a gente tem aqui, né? Com o tigre no meio ali. Porque é o ano do tigre. Tudo certo ali. Combinando com o ano novo lunar. Tá tudo certinho. Então, provavelmente vai sair aí por essa data mesmo. Gente, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram aqui do vídeo, manda aquele like. Se inscreve no canal também, se não estiver inscrito ainda. E, galera, eu vejo vocês na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais!